Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês 5 testes para se confirmar se o paciente ele apresenta ou não uma frouxidão ligamentar generalizada. O primeiro teste que nós aplicamos com os pacientes é solicitar para eles curvar o tronco anteriormente levando a palma da mão em direção ao solo. Então, caso o indivíduo consiga tocar com sua palma das mãos com o joelho em extensão na região do solo nós dizemos que o teste, esse primeiro teste ele é positivo, ok? Segundo teste, em perfil na lateral do paciente você solicita que ele estenda todo o seu joelho para trás então como o meu, o meu apresenta uma hiperextensão do joelho, ok? Então, aqui a gente tem um teste positivo para a hiperextensão do joelho. Terceiro teste, solicitar ao paciente que ele realize a extensão, a hiperextensão dos cotovelos. No meu caso, o teste é negativo. No caso, ele consiga uma amplitude maior que zero grau, ou seja, uma amplitude negativa o teste também é considerado como um teste positivo. Terceiro teste, solicitar ao indivíduo que ele coloque o seu polegar na região do antebraço caso ele seja capaz de encostar o polegar na região do antebraço o teste, o teste, o quarto teste é um teste também positivo. E por fim, como quinto teste, nós temos a hiperextensão da quinta metacarpo falangiana. Então, eu levo em hiperextensão passivamente a minha articulação, a minha quinta metacarpo falangiana em extensão. Caso essa amplitude seja maior que 90 graus, o teste é positivo. Então, basicamente, esses são os cinco testes que confirmam se o paciente tem ou não uma frouxidão ligamentar generalizada. Caso desses cinco, ele apresente quatro desses testes positivos, nós damos como positivo para a frouxidão ligamentar generalizada. O paciente que apresenta até três testes positivos, o teste não é considerado como uma frouxidão ligamentar generalizada e sim de forma localizada. Deixo aqui um grande abraço a todos, a quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seus comentários. Até a próxima!